E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of Deaths, pega o macaco, pega, pega, pega o macaco, vai, 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 peraí gente, eu já falo com vocês, é coisa de, de segundo, vai, pega o macaco, pega, pega o macaco, pega o macaco, gente, macaco, macaco, a gente tá se esforçando pro Regar não fazer, ah gente, que absurdo, Gente, o macaco, isso, 4, 3, não, não, bem, era isso, tá, o vídeo era sobre o macaco, como pegar o macaco, então tá, tchau, não, tô brincando, o vídeo é da Liming, tá vendo esse personaginho bacana aqui, tá, e por que que o nosso Healer tá no bot? Bem, ele é um ótimo Healer, tá, deixa lá, o que que vai acontecer com ela, o que que é, quem é esse personagem? É um personagem que tem um dano, ridículo, opa, opa, ó lá, esse é meu W, prazer, habilidade que parece uma nuke da nova, só que com 8 segundos de cooldown, resumindo é isso, Stiches da praia Então o que que vão ser minhas skills, quais são as minhas skills? O meu E é um blinkzinho, um teletransportzinho pequenininho, 50 segundos do baú, e já morrendo uma pessoa Tá, olha o outro time, violento É, pega o bot ali, porque esse aqui não vai dar muito certo não Nem um pouco certo, agora eu vou pegar XP no mid no top, tá, tô voltando Então aqui a gente tem os nossos mísseis, lembrando que o mísseis é uma skill muito louca, porque ó Ó, pra onde vai os três, tá vendo? Onde você mira, muda completamente a direção, ó, então aqui Certo? E essa orb, que é meu W, ela tem uma coisa muito bacana, quanto mais longe ela vai, mais dano ela dá Tá? E quanto menos, é... quanto mais perto, menos dano Uau, né? Tipo, uau É... então o que acontece com essa orb? Ela é uma skill ridiculamente boa, opa Mas você tem que saber se posicionar O que é muito importante E o que que é meu trait? Meu trait, toda vez que alguém morre Tá? Reseta minhas habilidades Simples Não tem nada mais simples do que isso Se os negros morrem Toda vez que morre alguém perto de mim, eu reseto minhas habilidades, pronto Tá? Eu vou... eu tô spamando aqui um pouquinho na lane, porque... Ah, gordinho Gordinho Ai não, né, gordinho Tá, nesse nível Eu vou pegar Pega aquela orb, isso Eu vou pegar esse aqui, ó Que a minha orb puxa as pessoas Tá? Normalmente não pegaria esse, mas nesse jogo eu vou Eu explico o porquê Porque a gente tem 1, 2, 3, 4 milhas no time adversário Então, ficando tudo destacadinho Hum, 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 hum Gotoso Meu time tá batalhando contra umas coisas que eu não entendo Você vai tentar não rir o cara, né? É, eu tomaria cuidado se fosse você Hum, eu quero falar pra esse Zeratu que ele pode ir pro bot, tá ligado? Hum, Zeratu É um baldinho Ah, eu não tinha visto Eu não tinha visto que era um baldinho, tá ligado? O Hulk dele é um baldinho Cara, achei demais, velho Ah, Blizzard é foda Então Ela Lembra que há muito tempo atrás eu falei que Kael'tas era um dos personagens mais difíceis de se posicionar no jogo? Não É, achou Entrou uma outra moça Essa aqui Tá, que tem o A mesma ou maior dificuldade Tá Vou soltar uma orb muito louca aqui, ó Pra matar os da frente Tá O Zeratu Pode pegar o X Pode ajudar o bot Nesse nível, quanto mais longe a orb, mais dano ela vai dar Tá E mais ainda E outra Agora de perto ela dá menos dano Oh Pegou ali que eu vi, hein, gordinho Olha o baldinho Eu não gosto de brincar Na Na, como é que chama? Na praia Ai, baldinho Que fantástico, velho Adorei esse baldinho De verdade Eu não tinha visto Eu não sabia Que era um baldinho Opa Nossa, ela não voltou pra base Problemas desse personagem Ficar Ela tem um problema, velho Muito interessante Tem um problema chamado creep, velho Tipo, é isso Por quê? Se você solta uma orb e você quer acertar um herói E acerta um creep no meio do caminho Tipo, na metade do caminho Primeiro que vai dar pouco dano, tá ligado? Deixa ele aqui que eu acho que eu vou morrer Eu tô pegando XP do Eu posso pegar essas coisas aqui Olha, olha como ela pega a moeda Pronto, pegou Ai, que personagem babaca Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Agora o Stitch está aí Agora eu vou Agora eu participo Nossa Nossa Mata esse Joe aí Isso Ai, não Olha lá Tá vendo que resetou minhas habilidades Todas, todas, todas Ó, de novo, ó De novo, ó Tá vendo? Assim que é gostoso Tá vendo essa travada que tá dando no... Esse é o PC mesmo Esse é o jogo Não tem nada a ver com o jogo Ó, mais uma ali, ó Que gostoso Que gostoso Então assim Nesses mapas que não tem creep Tipo, nos objetivos É, fantástico Agora, mapas como o Infernal Shrines Que tem muito creep nos objetivos Um pouco complicado Não tô falando que ele é ruim, tá? Não me entenda mal Só que você tem que se posicionar Tipo, muito melhor Muito melhor É... É um problema que ele tem, tá? Não é pouca coisa, não O Asmodan Fode ela horrores Horrores É... Queima zagara Nossa, muito chato Esses personagens Que tem bichinhos Que enchem o saco Muito fã Tá, ultimate É... Aliming é um dos... É o melhor personagem É o personagem mais bem feito Da Blizzard Resumindo É o personagem mais bem feito Por que mais bem feito? Os talentos delas são fantásticos, velho Tipo, não tem um que você fala assim Nossa, isso é uma bosta Não Todos se situacionar... Ai, gordinho Pegou Eu vou entregar minhas mães Isso que eu vou fazer, velho Falou pra vocês É... Então... E eu... Essa ultimate Eu vou mirar Tá? Nesse... E eu posso ficar rodando Ela... Não é só em um lugar Eu posso ficar mexendo ela Enquanto eu estou lutando E eu vou dando dano Muito dano Muito dano Por tempo, assim E... E o que acontece? A outra ultimate Também ela é muito boa, tá? Mas como ela não dá dano Você não dá muito dano Você não vai ver muita gente usando Olha esse Tirael, velho Sente só Uuuuh Você tá vendo? O War Tannis foi pra frente Tomou menos dano da Orb É isso que você tem que fazer, tá ligado? Querendo ou não É muito estranho, mas Pra você se defender delas Tem que ir pra frente Uuuuh Gordinho Olha o baldinho Já falei que eu não gosto De brincar na praia Eu já falei Gente Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ela tá ali em cima, ó Agora a gente vai aumentar o dano Se isso fosse fácil Todo mundo iria fazer Vem, vou entregar a moeda O que que o nosso regar tá fazendo ali? É regar de peixe? What the fuck? É tipo um regar de peixe, velho Nossa, ele tá... Sobeviveu ali Ó O nosso regar tá tipo Metendo louco, tá ligado? Ai, velho Que engraçado, velho Ele tá na dúvida Se eu vou, se eu não vou Pegou Uh, pegou O nosso alívio precisa de nós Fuck Entreguei pelo menos, vai Vamos pensar pelo lado positivo Foi, resetou Satia, 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 satia É bom sair mesmo, viu? É, kenguinha Então você vê que Ela Matou um É muito difícil Esse personagem tem muitas Coisinhas interessantes no jogo Porque, pensa Matou uma pessoa Fodeu Ela reseta e vai de novo Vai de novo Vai de novo Então No caso É... Não tô falando que é isso Necessariamente, mas Se você não matar ela E deixar uma pessoa cair É quase enfrentar duas dela Põe de 12 Não é Dota Agora complicou Eu tô vendo É que tem um moço ali dentro Tá vendo? Nossa, o Ricardo Sofreu um acidente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Agora a gente tem que ficar na diagonal aqui Isso, assim que eu gosto Calma que dá tempo do Regar chegar Se isso fosse fácil Todo mundo iria fazer Uh Ficar mais longe Ok, não tem ninguém Acho que eles não querem batalhar, não Se bem que eles estão com o mesmo talento, tá ligado? Não sei porque eles estão batalhando No caso Uh, olha a orb ali Ah, peguei agora Peguei Não, peguei agora Agora Ops Mistiming, né? Olha lá Você entendeu? Matou uma pessoa Reseta e vai de novo Reseta e vai de novo Então, tipo É muito difícil Você ficar num team fight Contra ela Constante Ou você começa ganhando Ou quase Fudeu pro seu time Porque Não importa qual personagem é Tá? Você nunca quer batalhar contra o personagem Duas vezes Tipo, nunca E agora no dia 16 Eu coloquei que aumenta O range da orb Porque também Quando você tá aumentando O range da orb Automaticamente Você está aumentando Sua capacidade defensiva Tá? Porque você atira Longe assim, ó Caraca, olha o regar A gente tá achando muito impressionante Esse regar Olha, ele tá indo na vida louca Tô Você viu o dano no cachorro? Volta aí o vídeo Volta o vídeo Você viu Nossa, velho Nossa, mano Pelo amor de Deus Mano Que dano foi aquele Isso aqui Por isso que Quanto mais longe Mais dano E aí você vai Adicionando distância Ó Ó Vamos ali, ó 2, 3 e Acabou Molhou Molhou Vou entregar aqui Las monedas Las monedas Mano, esse tem 18 Tá vendo que legal Que ficou isso aqui, ó Agora você pode ver Quantas moedas você tem Seu time tem no total Você não pode ficar tipo 2 mais 2, 4 Sobe 1, vai 2 Eu tenho 2 Se ele pegar mais 2, 2 Então na dúvida Tá ali embaixo, tá ligado? Quer pegar isso aí? Ops Ai, ai Não Ai, fodeu Queria dar dano Simples Foi erro mesmo É a vida Agora a gente tem 26 Nossa, a gente tem 26 Bem, eles vão entregar uma vez Deixa eu Let them Uh, Asmodinho A ideia do Asmodo foi boa Ali embaixo A gente Só que a gente tá muito violento Tá vendo? Eu e o Hegar A gente tá meio violento Engraçado que o Hegar Tá fazendo isso aqui, ó Ele aumenta a área do raio Diminui o custo de mana Duração Ataca mais Reduzir o cooldown Quando ele tá no lobo Aí ele tem o shield Da 15% do seu life Então o shield No caso Dá um shield E aí Esse aqui que aumenta E fica estacando 10 vezes Mano, ele tá metendo Louco Ele pula no meio dos caras E tipo Foda-se a vida Paguei muito pau Tipo Violento ou demais Tipo Ele vê dois Ele não vai pra trás Ele vai pra frente Véio Não Puta Eu tava me preparando Pro rolê lá Ah não Sai daqui Uxi Aí tá vendo? Quanto mais longe ele vai Pula ali Ixi Pior pra ele Não melhor pra ele Ixi Que interessante Não é? Ó Uh Ops Acho que vai me rincar aqui Ó Olho no lance Ah O nego entrou na frente Sai daqui Ó Ó o quanto eu estou lá atrás Isso Mataram os creeps E agora vai ó Ai Mil de dano Gostoso 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 Vamos sair daqui E quer mais E os negros querem mais É Queda deixa ele Eles estão enlixando Não tem muito problema CD Hã? É Pronto A gente vai pegar 20 Pra gente tá mais de dano Contanto que a gente não solte Duas skills repetidas Tá? Uma atrás da outra Não vai acontecer isso Tá ligado Só se resetar Coisa assim Mas mesmo assim Pra primeira barragem De skills Mano aquele nego Eles tem 35 moedas Pula em cima daquele regar Vai Nossa pegou ali Caraca velho Olha ali Tá vendo Que regar Tá tipo Vida loucaça Opa pegou Podia ter ficado Pra soltar o negócio Mas não Pegou Ai quase Ai Então agora a gente tá Entregando o jogo Você sabe como é isso Tipo Não está Finalizando Subindo ping Não Não sobe o ping Por favor A gente tá mó de boa Let's not draw Ok Let's stay together Long Respond Tá Tipo Avisando que Tá no final do jogo Tem o respawn longo Pá Essas coisas Não precisa falar assim Tipo Sabe A gente tá mó de boa Tranquilaço Tamo indo Não 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 Tá Tô indo aqui Calma 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 Não 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 deu tempo Era muito pouco tempo Tem que ficar mais longe Ó aqui ó Ó agora 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 Ai peguei Ó o cachorro Eu tenho que brincar assim Sempre Porque eu Uh Peguei Agora vai complicar o rolê pra gente Porque resetou o Daliming inimiga Não a nossa No caso eu Vai 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 Oh Houston tem um problema Tá vendo o que acontece A gente tava ganhando no começo do jogo De boa, pá Começou a subir na cabeça das pessoas Começou a subir na cabeça das pessoas O Hegar ainda tá tipo pulando na frente Isso é um problema Isso é um Problema Não, não é um problema Vai Falta uma moeda pra eles, estou entregando Imagino que agora Isso Mas tá funcionando o dano, tá ligado O dano é só ficar embaixo e ficar soltando as Orbs Assim Só que Acaba que No nível 4 Talvez fosse melhor esse aqui que eu normalmente pego Que é quando a Orbs Ela pega no range de quase máximo Ela reseta Reseta o cooldown Nessas horas Aí eu teria resetado acho que uma ou duas vezes O que é bom Bem bom Bem bom Bem bom Bem bom Eu vou por trás aqui Pega a visão aí pra ver Só que tá dando uns lags Só que tá dando uns lags É coisa pequena de ping assim Tá vendo Vamos ver se eles vão pegar isso aqui de novo Ai Tomou ali 700 Porque Ai Tá vendo Trava de novo Mas não é A gravação É a Hum Justo não Have a fucking problem Hum Agora vai Ush Pegou ali no meio Pelo menos foi o Aliming do outro time Que morreu Ele pegou o talento tio Que aumenta o dano contra Contra Ai Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Ah não Ah não Acredito que não pegou Nossa Teria dado um dano agradável Ah não Tem um nego aqui Só daqui Socorro Tô lento pra caceta Sai Bem Vamos pegar as moedas aqui mais Bem Vamos lá Eu preciso ir pra base Eu acho Né Tá dando Umas travadinhas Tá me incomodando Tá me incomodando Um pouco Assim A gente tem Doze Ah vamos entregar Amarulha 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 não Um chocolate Não é Peguei ali Mas não adianta Tem balas Peguei gordinho Peguei gordinho Ah gordinho voltou Não velho Não faz gordinho voltar não Vou pegar alguém Ah morreu dois A gente tem nove Puxa Tem vinte e duas Agora tá suavaço É Agora vai pro core mesmo Oh oh Ai morreu No core Ah no cachorro Ai quase Uh Quase mano Esse lagzinho no final Não foi bom Não foi bom Tipo Pense pelo lado positivo Ganhamos Mas não foi bom Tava tenso aqui 160 Alguma coisa deve tá acontecendo aqui Bem é isso Então o que acontece É Vocês viram Ó quanto que a gente gostou da partida Um quatro Um quatro Um quatro Esse lag no final Foi isso que me tirou o cinco Olha o quanto o regar bateu Sente só Não sente só Quanto essa porra bateu Isso por causa dessa bagaça Desse talento aqui Vinte por cento Estacando dez vezes Vai pra duzentos por cento E ele tá aumentando a duração do shield Tá vendo Ele tá resetando Diminuindo o cooldown das skills Batendo no lobo Mais vezes Tipo Mano Isso aqui né Por que pensa Imagina assim Tira ele do Tira ele Põe um healer normal Tira ele Joga ele pra baixo Daí você Eu poderia falar Nossa Olha eu bati Vinte e quatro mil a mais Do que o outro lugar Do que o segundo Só que assim Eu morri duas vezes Ele morreu seis Era o estilo de jogo dele Tá ligado Vem vida louca Mas pensa Ele não deixou de curar Em nenhum momento Ele deixou o gut de curar Tá vendo Ele ainda curou Bem Comparado com o outro Regar Que detalhe Não estava fazendo a mesma coisa Tá Você vê que ele tava colocando Talento de lobo Clange Aqui no final ele colocou Os dois Iguais Tá Basicamente Isso aqui Mas a diferença de dano Olha o outro Regar Vinte e três mil O nosso Oitenta e oito mil Tá Então é o estilo de jogo Mudou completamente O que faria Mas ele pulava na frente Colocava o shield nele No outro cara Tipo Mano Vida louca Tá Mas assim Vocês viram Que a Liming tem Talentos que não são considerados Defensivos No caso este Que ela vai mais longe Mas são Porque eu fico tão longe Mas tão longe Que a pessoa não consegue chegar E Já o outro A outra Liming O que ela fez Ela colocou Aumento range do teleporte E toda vez que você perde 15% da sua vida Você reseta o teleporte Que é o E E além disso O teleporte da shield E mesmo assim Não bastou Pra ela sobreviver mais Tipo Mesmo as batalhas Que a gente tava perdendo As vezes eu conseguia sair Por causa do meu Posicionamento Não por causa dos meus talentos Então assim Não estou falando Que estes talentos São ruins Não me entendam mal Não é exatamente o contrário Mas Outros talentos Que aumentam a distância Também são considerados Defensivos Tá Esses aqui São bem bacanas São bem legais São bem bons Na verdade Mas em outro estilo Diria Não neste nosso estilo De jogo Que tinha Acho que ele pegou Por causa do Zeratu Tá Vamos pensar por este lado Mas bem É isso Certo Qualquer coisa Testem os outros A única coisa Que eu acho Estranho É que Eu não vejo Eu não vejo Nessasidade da mana Você vê que neste jogo Não faltou mana É só você não Spamar Constantemente Agora Aquele outro Que a mana O globo Dá mais E dá dano De magia São bons São bons Para mapas Tipo Da aranha Que você Enquanto está empurrando Você tem que matar o creep E Vem essas orbs Então você Meio que Enquanto está empurrando Tá indo Só que o problema é que Quando você não está sendo Quando você está sendo empurrado Você nunca vai na frente Pegar orbe Então é complicado É um talento de gria Para lane E quando você está ganhando Mas é difícil Você saber isso No nível 1 Sabe Mas O importante da Laming É assim gente Ela é o personagem Mais bem feito do jogo Eu falo isso Para todas as pessoas Que eu conheço E sempre Todos os talentos dela Em algum momento São bons Diferente de outros personagens Que você fala assim Porra Esse é melhor que esse Alguns talentos São duvidosos De alguns personagens Especialmente por exemplo Do Illidan Alguns são duvidosos Esse não Esse é um personagem Completo Todos os talentos São maravilhosos Por mais que Criou-se um Já uma moda De colocar talentos De orbe Mas eu testei a build Do Michel Muito boa Esse negócio De colocar mais Desse teleport É o único talento Que eu achei meio me Mas também Já vi usando bem Eu sei que as pessoas Estão adorando esse talento Mas eu acho meio me Mas eu vi gente Fazendo funcionar Esses aqui também Atacar Por mais que não pareça Isso aqui dá muito dano Tá ligado Porque vira uma outra magia Seu míssil bate Quando você bate Com três míssil Seu ataque vira uma magia Tá vendo Que vira dano de magia Então aumenta com Esse por exemplo Então é um personagem Completo diria Ele tem tudo Ele tem tudo 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 Bem bacana A beleza A gente tem que fazer isso Em mais personagens Certo Então só cada um Fica por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima E Falou Tchau 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 Tchau